A nossa equipe de reportagem está aqui na cidade de Jardim, depois que nós começamos a acompanhar também a história do pastor Neto Guerra, que hoje está sofrendo uma perseguição por parte do poder executivo numa questão que envolve também o movimento LGBT. Chegou até mim que aqui na cidade havia uma secretaria do movimento LGBT e também uma bandeira do movimento LGBT nesse lugar aqui. É nesse lugar. Nesse lugar aqui existe uma bandeira do movimento LGBT. E eu, na dúvida, eu mandei uma mensagem para ela, tentando conversar com ela, não expus a situação do momento e ela me dirigiu para a Sara, se não for da memória, que é alguém que resolve isso para ela. Cheguei até a Sara, também não consegui marcar uma reunião e ali eu desisti. E fui num grupo que a gente fazia parte aqui da cidade e me posicionei. É verdade que existe uma bandeira do movimento LGBT, uma secretaria do movimento LGBT aqui da cidade. Aí acrescentei, não sou homofóbico, mas as pautas ali defendidas pelo movimento LGBT são danosas para a sociedade. E ali me expressei diante daquilo, das minhas falas, também falando que o movimento LGBT era um cavalo de Troia. E diante disso, tudo o que eu falei foi levado para outro lado, como se eu fosse homofóbico, como se eu estivesse ali atacando as pessoas do movimento LGBT, os homossexuais. Uma outra situação também que nós ouvimos do pastor é que ele não é contra as pessoas que hoje são desse movimento, mas sim contra as pautas que o movimento prega. A minha questão é a ideologia de gênero, a minha questão é a sexualização de crianças em escola. A minha questão são pautas que, para mim, e eu creio que para um pai de família, são danosas para os seus filhos. Então, essa foi a questão, eu me apresentei dessa forma e tudo foi levado para o outro lado. Algumas páginas aqui do Estado, com certeza, tem aí a mão da doutora Cleidiane, mudaram todas as minhas falas e eu estou sendo apresentado como um homofóbico, houve ataques, ameaças, porque assim, ela coloca lá o áudio, o áudio expressa só contra o movimento LGBT, mas as falas delas, as postagens, direcionam para outro lugar, como se eu fosse uma pessoa que estivesse contra os homossexuais. E essa movimentação toda sobre a fala do pastor gerou até mesmo um processo que hoje ele está respondendo. Estou sendo, essa semana agora, fui dar depoimento, mediante as minhas falas, né? E as perguntas lá foram, você é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Eu queria até, vale a pena salientar, que as pessoas que estão nesse momento acompanhando esse vídeo, tem a ciência que não existe da minha parte homofobia, não existe nada contra os homossexuais, até porque nós amamos os homossexuais. Temos igreja também em Carapó, tem alguns membros da igreja também que são homossexuais, viram a matéria e queriam se posicionar ao meu favor. Eu falei, não, até porque, ô César, o líder ele tem que proteger, né? Eu não vou expor pessoas para uma guerra que é minha. E o pastor alerta ainda que como ele foi usado na última eleição, favorecendo a doutora Cleidiane, esse ativista do movimento LGBT pode estar sendo usado também. Na última eleição, a gente deu uma força muito grande, né? A ela teve o fechamento das igrejas, eu apoio a ela. Na verdade, o meu apoio para a Cleidiane não é porque eu era amigo dela, eu não conhecia a Cleidiane, né? Temos aqui o Geraldo Alencar, o Geraldo Alencar era membro da minha igreja. E naquela época ele queria o meu apoio. E pelo Geraldo Alencar eu apoiei a Cleidiane, certo? E nesse momento quem está sendo usado, quem deveria estar sendo protegida, né? Que é a Naomi. Eu queria até falar para a Naomi nesse momento. Naomi, eu não tenho nada contra você. Se levaram para o outro lado e querem manchar a minha imagem diante dos homossexuais e diante de você, olha, eu não tenho nada contra você, né? Eu tenho um filho um ano mais velho que você, então eu respeito você, as suas opções sexuais, o que você quiser fazer da sua vida, a vida é sua. A minha questão é contra o movimento LGBT e essa gestão, ô César, que assim como o movimento LGBT tem sido muito danosa para essa cidade. Promessas mal cumpridas, mentiras. Na verdade, a doutora Cleidiane, ela não consegue cumprir aquilo que promete. E estão surgindo novas promessas, né? Ela quer ser reeleita. Mas eu tenho certeza que as pessoas racionais dessa cidade, pessoas que realmente são a favor do crescimento de Jardim, irão dar uma resposta para ela nas urnas, tirando essa mulher da frente de Jardim. Bem, a história chamou a nossa atenção e nós viemos aqui a Jardim, então. Está aí, né? As respostas que o pastor Neto Guerra passou à nossa equipe para você também estar por dentro do que está acontecendo. Bem, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu quero pedir para você dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com imagens de Joel Fack e César Dias para a Rede TV Plano de Comunicação, onde a gente se vê! E aí E aí E aí O que é isso?